Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre quanto dinheiro eu posso movimentar no meu CPF. Então, é o seguinte, vamos supor que você é uma pessoa física normal e você tem os seus rendimentos tributáveis e todo ano você tem que fazer a declaração de imposto de renda na receita. Vamos supor que você é uma pessoa, só para fim de conta, você ganhou 100 mil reais tributáveis no ano. Você fez uma declaração de 100 mil reais no ano. Quanto dinheiro eu posso movimentar no meu CPF? Não é uma ciência exata, não tem lugar nenhum escrito isso, mas pelo que eu estava vendo e pesquisando você pode movimentar 5 vezes o valor que você declarou. Então, uma pessoa que declarou 100 mil reais no imposto de renda, ela pode ter uma movimentação bancária de mais ou menos 500 mil reais. Por que a receita dá essa margem? Por que tem isso? Cara, vamos supor, você vendeu um carro, comprou um carro, você pegou um empréstimo bancário e está pagando as prestações, você usou um cartão de crédito e tudo mais. Esse tipo de coisa, essas movimentações, você não precisa declarar. Então, você vai ter essa margem de 5 vezes o valor que você declarou de ganhos tributáveis no seu imposto de renda. É claro que uma pessoa que se declarou como isenta, que declarou que não movimentou mais que 20 e pouco, 30 mil reais no ano, não pode ter uma movimentação bancária de um milhão de reais no CPF dela. A receita vai vir atrás de você e vai perguntar, cara, como é que você não ganha 30 mil tributáveis e movimentou um milhão? Mas um cara que nem eu, teve uma movimentação de 300, 400, 500 mil, eles vão falar, ok, ele declarou mais ou menos esse tanto, ele pegou um empréstimo no banco tal, ele usou o cartão de crédito no banco tal, ele pagou a prestação isso, a prestação aquilo, os boletos geralmente são registrados no seu CPF. Então, querendo ou não, o governo sabe mais ou menos tudo que você deve. Os birôs de crédito e os bancos também sabem quanto você ganha e qual é a sua movimentação bancária. Então, nós estamos em 2024, o mundo está muito inteligente e modernizado. Então, as instituições financeiras, os grandes players do mercado e o nosso querido governo, eles sabem quanto que a gente movimenta. Então, você não pode ter uma movimentação muito absurda. Mas uma movimentação até cinco vezes é tolerada. Então, um cara que declarou 50 mil no ano pode ter uma movimentação de 250, mais ou menos. uma pessoa que declarou aí seus 30 mil é 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18. Uns 150, 180 mil você pode ter de movimentação no seu CPF aí. Ah, mas eu quero empreender, eu quero revender um produto, eu quero prestar um serviço, eu quero fazer uma coisa. Cara, começa a abrir no MEI, quando você atingir o teto do MEI de 81 mil reais, você abre o ME e assim você vai, para você separar o que é o seu dinheiro, o que é o dinheiro da sua empresa, beleza? Então, é isso aí, era esse o nosso recadinho de hoje. Quanto eu posso movimentar no meu CPF? Mais ou menos cinco vezes o que você declarou na sua declaração anual de imposto de renda, beleza? Então, está gostando dos vídeos, está gostando do canal? Esse vídeo foi informativo para você, deixa o teu like, deixa o teu comentário para mim, se inscreve aí no nosso canalzinho, beleza? Valeu, tchau, tchau.